E aí galerinha, firmeza M2Gaming na área, tô de volta com mais um vídeo e o pessoal trazendo pra vocês mais uma novidade aí, mais um jogo da NetEasy Super Mesh Champion Um novo Battle Royale muito, muito bom, muito interessante, muito bacana, vocês vão gostar demais Pessoal, lembrando que o jogo só está disponível para o sudeste da Ásia Então eu tive que cortar um dobrado danado pra conseguir o link do APK do ABB E aí tive que passear por VPN, foi um maior trabalho, mas vou disponibilizar pra vocês o link do APK e do ABB, tá? Então eu vou explicar pra vocês aqui como é que funciona o jogo, como que ele é É um Battle Royale com gráficos de anime aí, mas muito bacana, onde você utiliza robôs como seu aliado no Battle Royale, no modo Battle Royale, beleza? Tá mostrando aí o modo de treino no início do jogo Bem bacana, bem interessante Vou deixar rolar aqui E lembrando, não precisa usar VPN, tá? E também o jogo está em testes, em beta teste aberto, tá? Você pode entrar tranquilo e jogar normalmente sem nenhum problema Aí ó, tem as arminhas e tal, tem como personalizar HUD, tem como fazer tudo Jogo muito bacana, jogo muito interessante, eu gostei muito Até conversei com o Android Game também, o Android Game gostou demais do jogo O jogo está muito bacana, está valendo a pena jogar o game Aí fez o robôzinho Bem massa o robôzinho, fez o robôzinho, tá bem maneiro o robô, hein? Olha só que da hora, você usa robô, galera Você usa robô pra combater os inimigos aí Muito maneiro, olha só que maneiro Esse é o modo treino, tá? O início do jogo É o modo treino Aí já concluiu o seu treinamento Quando você começar o game, vai escolher o nome Beleza, tudo tranquilo De boa E depois você vai pro modo Battle Royale contra as pessoas online Tranquilo? Aparecer aqui Tá carregando direitinho Lembrando, vou disponibilizar pra vocês o link para download na descrição Pessoal, se você puder deixar o like no vídeo aí Porque deu um trabalho do caramba pra achar isso aqui Porque as pessoas só postaram um vídeo Colocaram falando sobre o jogo Botaram o link lá da Play Store lá do Hong Kong Então pra baixar, tive que cortar um dobrado danado Muito, muito mesmo Deu um trabalho do caramba Muito Então, quem puder dar aquela força, aquela moral Aí, ó Tem um mapa que você vai escolher ali Onde você vai ser direcionado Sem player, né? Battle Royale com sem player É muito bacana Porque você vem no avião ali No avião, no robô, você cai no mapa É muito bacana Vocês vão ver agora Cara, que jogo na hora Me surpreendeu demais Um jogo muito divertido Vocês vão gostar de jogar mesmo E isso tá na Play Store Esse aí da NetEase Com certeza em breve deve chegar para o Brasil Não deve demorar muito Tá? Você vai escolhendo ali onde vai cair É tudo futurístico, anime Mas é muito fluido Muito bonito o jogo Eu joguei ele no celular Tá muito bacana, galera Muito vocês vão gostar demais desse jogo Pode ter certeza que vocês vão gostar Ele é muito divertido Ainda mais esse jogo com servidor sul-americano Vai ser muito bom Vai bombar, ó Dropou, beleza Vai cair com arminha na mão já Já vim com arma Depois você deve luteando Para conseguir pegar coisas melhores no jogo Tranquilo? Então, pessoal Vou ficando por aqui com mais um vídeo Não vou estender muito Vamos ficar um vídeo longo Mas lembrando Link na descrição para download Para você jogar isso aí Tranquilo? Acho que ninguém colocou esse link Ainda disponibilizou para vocês Fazer download Então vou disponibilizar para vocês Tranquilo? Forte abraço Valeu, falou E é nóis